O negócio dela é sofá. Então, não tem o que eu forçar. Entender a particularidade dela, que ela é daquele jeito, e tá tudo certo. Quando os cachorros começam a brigar muito, brincar muito, numa brincadeira que eu chamo de lutinha, eles brincam de lutinha, o MMA dos cachorros. Quando eles entram naquela brincadeira, cara, ela faz assim, ela some na hora, ela desaparece. E tá tudo bem, é o jeito dela. Ela fez, acho que quatro anos esse ano, ela nem é um cão muito velho, mas ela é um cão que tem a particularidade dela, e eu tenho que entender isso, e os meus cães entendem isso também com ela. Você vai sentir isso com os filhotes, que eles vão começar a entender que a sua cachorra mais velha é uma cachorra que eles têm que ter um... Peraí, com ela a banda toca um pouquinho diferente. E eu acho isso excelente, porque entra muito uma questão educacional introduzida pelo próprio cachorro. A cachorra de vocês vai introduzir um limite nos cães que vai ser respeitado. naquele momento. Então, às vezes, os cachorros estão brincando, aí vai chegando perto, a hora que um se liga que tá chegando perto dela, que ela é rabugenta, eles saem de perto. e aí vai chegando perto da sua cachorra. E aí vai chegando perto da sua cachorra.